Música Nossa equipe acompanhou o dia de matrícula dos novos universitários que falaram sobre as expectativas em relação à universidade e o que esperam da UFOP. E a Dani estava lá. Este é um dia que certamente vai ficar na história da Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje, 40 alunos fazem a inscrição para a primeira turma de medicina da instituição. E é bom lembrar que tivemos quase 9 mil inscritos para 40 vagas. O que você acha disso? Eu vou gravando. Você gravou? Ah, então por favor. Não é? Então tá. Não podia mandar mensagem. 3, 2, 1. O que você acha disso? Eu acho muito. Muito. Muita gente. Música Fala sobre a sua expectativa de estar ingressando aqui. aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. Olha, assim, eu espero que o curso seja bom para mim, assim mesmo. Por causa que, como eu passei em motor automação, disse a área muito boa, assim, e tal, para o curso. Eu pretendo ingressar, assim, agora eu vou fazer a matrícula e vamos esperar ver o que vai ser até o final do ano. Olha, eu e minha família toda, né? A gente está muito feliz, assim. A gente não sabe direito como é que vai ser ainda, não tem referência de ninguém, né? Que tenha feito, professores. Mas nós estamos esperando aí, vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o que vai rolar. Estou botando fé, vamos calar e ver que você sai daqui, né? Em 5 anos, sai daqui. Meio agarrado em 5 anos, né, mas qualquer. Ah, eu acho que a UFOP tem, assim, ela tem subsítios para oferecer para a gente uma ótima estrutura, um bom aprendizado e uma boa base. Ah, estou esperando porra nenhuma. Estou esperando uma meiazada, né, bicho? Ah, eu já conheci a cidade, eu gosto muito. Estou esperando que suba o curso de artes cênicas aqui para o campus. Mas eu acho que as expectativas são boas. Ah, eu acho que vai realmente mudar a minha vida, né? Eu vou ter que mudar para cá. Eu estou esperando que o curso seja, assim, muito bom. Já conversei com várias pessoas que fazem o mesmo curso, né? Então, estou aí, esperando. Estou... qualquer coisa, né? Eu acho que vai ser muito bom. Ah, é a melhor expectativa possível. Mesmo porque é uma das universidades mais tradicionais do país, né? E aí a gente espera tudo de bom da universidade. Calouros e calouros, sejam bem-vindos ao Ouro Preto. Vocês vão adorar. Qual que é o perfil do morador da sua república? Da minha? Ah, uma pessoa tranquila, assim. A gente... Ah, a república é bem tranquila. A gente tem... A gente não tem trote, sabe? A gente não leva trote, não dá trote nas meninas. Rock de leve, sabe? A gente é bem tranquila. Já escolhi onde que vai morar. Se vai morar em república, se vai morar em casa. Vou morar em república, mas eu ainda estou olhando o pau, assim. Tem que pesquisar ainda. Ah, o negócio é querer morar na casa mesmo, é gostar do ambiente e ser social com todo mundo, gostar... Ser legal com todo mundo lá e ser bom pra casa lá, cuidar direito da casa. Ah, 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 não, velho. Toda, eu já estou aqui, já recebi já um monte de bilhetinhos aqui e vou dar uma olhada em todas as repúblicas pra eu me conhecer e ver qual que eu me encaixo melhor. Ah, 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 ah. Pra ser escolhido na QC, a gente tem que ser uma pessoa simpática, até demais. A gente gosta de pessoas alegres, que divirtam a casa acima de tudo. A QC tem que ser isso, alegria total. Vocês fazem algum projeto social, alguma coisa assim? Tem que participar? Como é que é isso? Não, geralmente a gente faz festas beneficentes, né? E a renda é revestida toda. Geralmente a gente tem a QC, tem esse perfil. Então é uma república que vale a pena. Tem um projeto, né? Tem um projeto social todo atrás. Então, nós estamos pensando em formar uma república. Uma turma de cinco, a gente está pensando em alugar uma casa. Mas vamos ver, tem tanta república vazia aí também, né? Não sei. Ah, então, a gente convida pra bater um papo, tomar um café. Dona Neném fez um bolinho, que é nosso comadre lá. Pra receber a galera bem, né? Conhecer a casa e tal. Vou lá conhecer uma agora. Ai, esqueci o nome. Pecado alguma coisa. Pecado original. Você está buscando o pecado, então? Não, não. Eu nem escolhi por causa do nome, porque eu me simpatizei muito com as meninas mesmo. Vai passar em que canal isso? Vai ser pra todo mundo ver? Quer dizer que é a república pecado, que na verdade é a república paraíso. Foi lá conhecer. É a república paraíso, desculpa. Paraíso, não. Pecado, não tem nada a ver. Do pecado para o paraíso, senhores. Pois é, eu fui lá, amei a república. Muito boa. E já é quase certeza de eu ficar lá. Vai mudar pro paraíso? Vou pro paraíso. E aí, bicharada. Sejam bem-vindos ao Ouro Preto, Rock'n'Roll e Estudos também. É isso aí.